Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 25 de setembro de 2020, em destaque nesta sexta-feira, um protesto em Marsella, no sul da França, reuniu nesta manhã mil donos de bares e restaurantes revoltados com a decisão do governo francês de fechar esses estabelecimentos por duas semanas para conter a epidemia do coronavírus. Eles querem um adiamento de dez dias na aplicação da medida que entra em vigor neste sábado. Chefes de UTIs da cidade alegam que a medida radical era necessária, já que a ocupação dos leitos em reanimação chegou a 50%. A França registrou 16 mil novos infectados pela covid em 24 horas, um recorde desde o início da campanha de testagem da população. Na Espanha, as autoridades anunciaram hoje uma extensão das áreas afetadas pela restrição de circulação. Na região de Madrid, epicentro da epidemia de coronavírus, em Moscou, onde o recrudescimento dos casos também preocupa, as autoridades pedem aos idosos e jovens com doenças crônicas para se reconfinar e as empresas da capital russa devem privilegiar o teletrabalho. O movimento de estudantes pelo clima, sexta pelo futuro, iniciado pela ativista sueca Greta Thunberg, retoma suas ações nesta sexta-feira em vários países. Em frente ao parlamento sueco em Estocolmo, Greta disse que pretende fortalecer a pressão sobre os detentores do poder. A nossa principal esperança é, como sempre, tentar impactar a opinião pública para que as pessoas comecem a perceber a crise climática e que as coisas mudem, disse a adolescente de 17 anos. Da Islândia à Austrália, passando pela Jamaica, mais de 3 mil ações são esperadas para esta sexta-feira em todo o mundo, online ou nas ruas. A estádia americana de Louisville, no Kentucky, enfrentou uma segunda noite de tensão. Cerca de mil manifestantes desafiaram o toque de recolher e foram às ruas para denunciar a impunidade dos policiais brancos envolvidos no tiroteio que causou a morte da enfermeira negra Breonna Taylor em março. Ao menos 24 pessoas foram detidas, acusadas de participar de manifestação ilegal de não dispersão e distúrbio à ordem pública. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se desculpou nesta sexta-feira pelo assassinato de um funcionário sul-coreano em suas águas territoriais, segundo o comunicado divulgado pelo governo da Coreia do Sul, isto numa tentativa de atenuar a tensão provocada pelo episódio, quem chamou o evento de caso vergonhoso.